Quero deixar aqui o meu agradecimento para a Dona Josma. A Dona Josma foi uma pessoa que incentivou muito o esporte, incentivou muito o basquete. Quem em Brasília não lembra da Dona Josma? Eu sou reconhecido e agradecido por toda a força que ela me deu e toda a força que ela me deu para esse esporte maravilhoso que é o basquete, aí em Brasília, que hoje virou um centro de basquete, lota todos os jogos, equipe bicampeã brasileira. Mas lá atrás não existia nada disso. E a Dona Josma estava lá lutando para que o basquete melhorasse, para que o esporte melhorasse. Eu sou muito agradecido a você. Obrigado e espero que esse torneio seja digno de uma pessoa maravilhosa como foi você, Dona Josma. Valeu. Obrigado. Obrigado.